Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Beauty Box Unboxing e hoje temos a Beauty Box mensal do site Look Fantastic, como sempre. Nestes vídeos fazemos unboxing da Beauty Box, eu continuo a chamar-lhe Beauty Box mas que agora é The Box Look Fantastic, que traz sempre alguns produtos, todos os meses, surpresa e vamos ver se a caixa deste mês de Abril vale a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, como vos disse, eu esqueço-me sempre, isto chama-se The Box agora. E temos, lá está a nossa nova caixa reciclável e temos então os nossos 6 produtos cá dentro e um cartãozinho com o QR Code que eu já abri aqui para termos, não só a descrição dos produtos como o valor de cada um deles. E, portanto, lembrem-me que nós na revistinha tínhamos sempre o sneak peek do mês seguinte que eu nunca mais fiz desde que vieram estes cartõezinhos em vez da revista, esquecem completamente. E agora estava aqui a folhear a revista online e lembrei-me de fazer isto. Então, comecemos pelo sneak peek, portanto, que é uma pequena amostra do que poderá vir na caixinha do mês que vem. Eles mostram-lhe sempre um produto ser incluído na próxima caixa. Na próxima caixa vamos ter um produto da Elemis, que é o Elemis Rehydrating Ginseng Toner. Portanto, um tónico hidratante à base de ginseng de 50ml, que vai valer 10 libras, que vai ajudar com ginseng coreano, Sweet Betty Flower e Kila Jaud. Vai ajudar a amaciar e hidratar a pele, enquanto também vai ajudar com os pós dilatados e vai ajudar com a pele sensível, porque também é uma fórmula que não tem álcool. Este vai ser o nosso, então, produto da caixinha do mês que vem, parece-me muito bem. Eu gosto muito dos produtos da Elemis, todos os que experimentei e, portanto, um tónico que parece-me super bem. Vamos, então, passar à nossa caixa de Abril, que tem os nossos 6 produtos e vamos ver se ela vale a pena ou não. Ora, então, temos aqui várias hipóteses de produtos que podem vir na caixa. Temos 8 possibilidades de produtos e, obviamente, recebemos sempre 6. Na primeira folha diz que um dos primeiros produtos será um lápis de lágros full size da marca Ciate. E eu este recebi. E, então, este é o produto número 1, Ciate Velvet Lip Liner. E diz que é full size e vale 18 libras. Espetacular. O meu é no tom... E, por acaso, não sei se eles têm vários tons ou não. Ele também não diz aqui. O meu é no tom Coco. E diz, então, que é um classic lip liner com uma fórmula avaldada, de longa duração e altamente pigmentada para um acabamento. Um mate. Ah, e diz que o shade, afinal, é o Cocoa. Mas o meu diz Cocoa. Anyways. Diz que, então, é uma cor clássica que é um rosa malve velho. E diz que é uma marca que é vegan, cruelty free, paraben free e... Outra vez cruelty free? Não, vegan, gluten free, paraben free e cruelty free. Diz para utilizarmos, obviamente, nos lábios, por baixo de um batom ou sozinho. E, então, temos o nosso primeiro produto full size e é logo um produto de maquilhagem. E é um lápis daqueles lábios retrátil que é, assim, fininho de precisão e vocês, obviamente, podem utilizar sozinho ou com um batom por cima. Ou até com um gloss ou com um óleo por cima. Parece-me super bem. Gosto muito da cor. É, assim, um nudo mais acastanhado que, normalmente, são as cores que eu mais gosto. Primeiro produto e é maquilhagem full size. O segundo produto é um produto da marca grega Kores, que eu, por acaso, acho que isto já saiu antes numa caixinha. Este é um produto deluxe e é o Kores Greek Yogurt Probiotic. Já, isto já saiu antes e eu adorei isto. Lembro-me agora. Agora estava a ler o nome e lembrei-me disto. Greek Yogurt Probiotic Superdose Face Mask de 20 mililitros que vale 8 libras. Eu lembro-me de utilizar isto e adorar. Cheirava super bem e deixava a pele super hidratada e era a base, sim, de iogurte grega. Eu lembro-me perfeitamente. Isto já saiu há muito, muito tempo. E, na altura, eu estive mesmo para comprar o produto full size no site da Look Fantastic e acabei por não comprar. Mas, olha, o universo tem estas coisas. Agora veio para mim outra vez. Dizem-me que é uma máscara rejuvenescedora, hidratante e amaciante, que tem tecnologia de probióticos, que ajuda a rebalancear a textura e o tom da pele. Diz também que o iogurte grego ajuda a fortificar a barreira da pele, a barreira protetora da pele, e ajuda a reforçar o selo de hidratação. Não é um selo, vocês perceberam, a barreira de hidratação que está na pele e a reparar o que está, tipo, dentro e fora. Diz para utilizar 2 a 3 vezes por semana, em pele seca e deixar 10 a 15 minutos e retirar. Esta marca promove a organic farming na Grécia, portanto, agricultura orgânica, acho eu, e ajuda a conservar a biodiversidade das espécies em perigo. Diz também que tem todo um esquema de reciclagem e faz produtos que são cultifree. Portanto, temos aqui, então, 20 mililitros, esta aqui eu sei que custei, mascarazinha para hidratar a pele, e custa, então, 8 libras, e é o nosso segundo produto, e é da Lex. Depois, temos um produto que é, assim de repente, é o que me parece o mais entusiasmante da caixinha, que é um produto da marca Pai, que eu tenho o óleo de rosa mosqueta deles, e amo profundamente, já tive, tipo, 3 frascos dos pequeninhos, e amo, 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 amo. E ando há séculos para experimentar o cleansing oil da marca Pai, e então agora veio um mini cleansing oil, é assim em tubo, que é um bocado estranho, devia-se ir, tipo, num fresquinho, não sei, eu tenho medo que isto depois caia tudo, assim, tipo, demasiado para a mão, sabem, por ser, tipo, um tubo, em vez de um pump. Este é o óleo desmaquilhante da Pai, é um Deluxe Size de 10 mililitros e vale 10 libras. Estou bem entusiasmada para experimentar isto. Diz que é a base de rosa mosqueta, que é, tipo, o meu óleo da Pai, é de rosa mosqueta, é maravilhoso, faz super bem à pele, é rico em ácidos gordos e ajuda com a luminosidade e hidratação da pele, e diz aqui que, então, este cleansing oil vai desmaquilhar e limpar bem a pele, enquanto deixa a pele hidratada, mas sem resíduo. Diz também que dá para a pele sensível e retira até aquele SPF mais difícil de retirar ou aquela maquilhagem mais à prova de água mais difícil de tirar. Portanto, vai ser potente, vai ser vegan, vai ser cruelty free, vai ser a base da rosa mosqueta que eu amo e vai deixar a pele hidratada. Diz também que tem 98% de ingredientes de origem natural. Portanto, olhem, estou bem entusiasmada para experimentar. Isto, então, é um tamanho deluxe e vale 10 libras. Estou muito entusiasmada para experimentar este. Depois, temos o produto número 4, que é um deluxe size também, que é da marca We Are Paradox. Já recebemos montes de vezes produtos desta marca. Isto é uma marca para cabelos, produtos para cabelos, e é toda vegan e cruelty free, etc, etc, etc. Aliás, ela é várias coisas. Ele diz aqui, vegan, natural, cruelty free e sustentável. E, então, esta é a We Are Paradox Game Changer Hair Mask de 30 mil litros. A verdade é que, tipo, eles estão sempre a mandar máscaras, eu tenho uma boa máscaras em esfera da We Are Paradox para viagem, mas pronto, isto para viagem dá jeito. Este tem 30 ml, é um tamanho amplamente deluxe e vale 10 libras e 50. Diz que é, ah, é um live-in treatment, ou seja, não é uma daquelas máscaras para fazer no bem, é tipo pós-bem. Diz que é um live-in hair treatment para transformar cabelo apagado, danificado ou muito seco, com ingredientes 96% de origem natural. Tem como ingredientes chave matcha green tea, portanto, chave verde matcha, ginseng e sea kelp, que é tipo uma alga. Ajuda com a textura do cabelo, enquanto ajuda a promover o brilho e a força do cabelo. Altamente condicionante, deixa suave, com uma mistura de óleo de argão, coco, abacate e também tem misturas de óleos de avelã. Agora, como é que isto se usa? Diz que se pode usar, ah, pode-se usar de várias maneiras, ou seja, pode-se usar daquelas máscaras que se tira no banho, pode-se usar como máscara para utilizar durante a noite, portanto, põem isto, vão-se deitar e de manhã tiram, ou como finishing cream, portanto, depois já de lavar o cabelo, antes de fazerem o styling, põem isto nas pontas e depois secam o cabelo, portanto, podem utilizar, lá está, como leave-in, ou como máscara momentânea daquelas durante o dos, ou máscara, tipo, de noite inteira e depois retiram de manhã. Como vocês quiserem, diz que podem deixar mesmo as long as you wish, portanto, quanto tempo vocês quiserem, não há problema nenhum, parece-me muito bem. De noite, não sou a maior fã de fazer máscaras de noite, mas sou menina para, tipo, imaginem, pôr isto no cabelo e, tipo, editar um vídeo, não sei o que, passar em duas horas e depois tirar, parece-me muito bem, produto da Alex e vale 10 libras e 50. Depois, temos o produto de uma marca que eu nunca tinha visto aqui na Beauty Box, que é da marca Colistar, que eu acho que durante muito tempo foi exclusivo da Douglas, eu neste momento não sei se é exclusivo ainda da Douglas, já não deve ser, mas foi exclusivo da Douglas durante muito tempo. Eu lembro-me desta marca por ter, supostamente, na altura, eu lembro-me, mas já há muitos anos, ter dos melhores cremes anti-solulíticos e os melhores esfoliantes, tipo, bons para a solite do mercado, que não eram propriamente baratos. E lá está, temos aqui também algo de firmeza, eles investem muito na cena da firmeza. Isto é um esfoliante que, claramente, deve deixar a pele bem hidratada, porque como estão a ver, tem ali uma fase em cima mais em óleo e em baixo está o esfoliante, isto obviamente já se parou, provavelmente vai ter que se misturar outra vez para utilizar. Mas então, também da Alex, de 70 gramas e é um esfoliante para a firmeza do corpo da Colistar, que é o Talasso Firming Scrub, que vale 7 libras e 80. Diz que é adequado para todas as peles e deixa a pele não só esfoliada, como velvet e smooth, portanto, macia. Diz que tem uma mistura de sais do mar, sais havaianos e um pó de cereja que esfolia e purifica a pele, enquanto o óleo do jojoba e o óleo da padina pavónica, pelos vistos, estas duas ajudam a hidratar e a tonificar a pele. Diz que é recomendado utilizar, obviamente, duas vezes por semana, massajar bem no corpo e terem atenção, obviamente, às partes mais secas e depois retirar no banho. Parece muito bem. Produto de Alex, 7 e 80 e estou muito curiosa para experimentar a dose esfoliantes de corpo e estou muito curiosa para experimentar isto porque eu gosto daqueles que, para além de esfoliarem bem, deixam a pele também hidratada. Agora, é pequenino. Eu acho que isto poderia ser quase considerado um mini porque os produtos de corpo normalmente têm que ser grandes, mas pronto. De Alex Size, o nosso quinto produto e é de Alex. Ok, e por fim, o nosso sexto e último produto é um produto full size. É um verniz da marca Nelsin, que eu já tenho vários vernizes desta marca e gosto muito. Eles têm uma boa duração e eu adoro os tons todos que alguma vez já me calharam. Por acaso, eu acho que já calhou aqui um rosinha bebê antes e agora calhou este tipo rosa acastanhado que é o tom Bare With Me, que é então o verniz de 10 mililitros da Nelsin, que vale 11 libras. E diz que é um verniz de longa duração, que seca rápido e é rico em pigmento que só precisam de duas camadas. Diz para aplicarmos uma top coat se precisarmos, mas sinceramente eu já utilizei estes vernizes sem top coat e eles duram muito bem. Adoro a cor e está perfeito para utilizar a seguir porque eu tenho que pintar as unhas. É o nosso último produto e é também produto full size. E pronto, é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como perceberam, gostei muito da caixinha. Sem dúvida que os produtos que eu estou mais entusiasmada é, obviamente, o óleo desmaquilhante da Pai. Oh, meu Deus, tipo, eu acho que já vou utilizar isto a seguir para me desmaquilhar. E esta máscara da Corace, que eu já tive anteriormente e gosto muito. Também estou curiosa com o esfoliante da Colistar Embry. Eu acho que seja pequeno para produto de cor. E isto também me parece muito bem. O lápis de lábios, eu por acaso acho que vou pôr numa gigoeira para vocês. Não é que seja mau, e estes são os únicos produtos full size, mas já tenho 50 mil lápis de lábios neste género de tom. E o verniz, pronto, o verniz parece-me muito bem. Se eu não tiver nada nesta cor, vai ser o verniz que eu vou aplicar a seguir, senão também vai para Guivoé. Gostei muito da caixa. Vou fazer a somatória do mês e vou pôr aqui quanto é que valeu em libras os produtos da caixinha deste mês. Gostei muito e quero saber o que vocês acharam aí embaixo nos comentários. Como perceberam, esta caixa não foi uma caixa muito virada para a maquilhagem. O mês passado, por exemplo, teve mais maquilhagem. Tivemos um produto de maquilhagem, um produto de corpo, isto também pode ser considerado corpo, mas vá, unhas. Temos cabelo e temos dois produtos de skincare. Está equilibrada, está muito interessante e gosto muito que estejam a trazer marcas tipo Colistar para estas caixinhas, porque são marcas um pouco carotas. Espero que tenham gostado do vídeo e quero obviamente em baixo saber nos comentários o que é que vocês acharam da caixa deste mês. Recebem ou não recebem? Já experimentaram alguns produtos? Gostaram ou não gostaram? Contem tudo em baixo nos comentários e espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever para ter o canal e até o próximo vídeo. Tchau!